Oi, fumaçada! Tudo bom com vocês? Tudo bom com vocês? Postei a foto da geléia de jabuticaba da mãe lá no Instagram, todo mundo adorou! Então nós viemos aqui fazer o vídeo, a mãe topou, foi difícil catar a mãe fazer vídeo comigo Que a mãe não quer aparecer, que ela tem medo de ser sequestrada Mas vou fazer a geléia de jabuticaba hoje, vou me ensinar vocês como que faz Se inscreva e aperta o sininho É verdade, aperta o sininho, se inscreva E dê o joinha aí, que hoje nós vamos fazer essa geléia Hoje vai ser a geléia pra lá de Bagdad Uma delícia! Ó gente, primeiro foi colocado água aqui, pra ir esquentando Enquanto tá esquentando a água, olha lá gente, eu com a mãe vamos colher a jabuticaba agora Só pode pegar o que tá no pé, tá no chão não pode Porque bolinha preta do chão pode ser bolsa de cabrito, né? Então pega só o que tá no pé Ai mãe do céu, essa desbarranca aqui Eu só tô colocando o dedo na frente Não, mas não tô Deu pequena mãe, por que que tá pequena? Acabou a chuva, aqui não choveu Eu vou trepar mais um negrão aqui, espera aí Meu Deus do céu, sua caída aqui mãe do céu Se morrer não vai morrer, pra ter certeza Ai, eu quero ver se morrer, só chorar depois Ai, aqui tem umas grandonas mãe É, qual foi ele? Gente, olha o que que eu faço pra casa dos seis Se eu caio, só desbarranco aqui, só sofreu um acidente Na frente sua, eu, quanto tem Essa aqui? É, aí ó Só passando a mão, vai derrissando Vai derrissando Pera aí, tá preteando aqui mãe do céu Ó gente do céu, que monte aqui O dedo da senhora não tá na frente? Não, não tá Tem que ir Pode derrissando, aqui tá vendo certinho Estou derrissando Ai, que montagem do céu Ai, não tá, não tá nem no começo Não, vai, tem que ser duas latas pra fazer a geleia Ai, caiu, tá na minha boca Aí você aparece uns passarinhos selvagens aqui Pulando em mim, pulando na minha cara Aí mãe, corre um balde Tá cheio? Aí ó Não tá cheio, pode encher mais Ai, a sorte não tem piedade Pode encher mais, não achei Tem que ser cheinho Agora encheu mãe, olha no teu cabelo Olha aqui Ó, fica trepado aí mesmo Já enchi um, jeito do céu A mãe foi levar lá Diz que tem que encher dois litrinhos daquele Ai, meu Deus do céu, canseira Hoje a mãe tá ajudando de mim Tudo pra fazer vídeo pra vocês Vocês não queriam ver? Hoje vocês vão ver como que faz a tal da geleia do jabuticaba E fica uma delícia, diz que Ai, gostou do jabuticaba Diretinho do pé aqui, ó Hum Hum Mas tá docinho, aqui tá o mel, ó Ai, que delícia Ó, o pé tá bem bonito Cheio de jabuticaba Vocês vão adorar Ai, a mãe vem vindo lá Tem que coer mais, peraí A barriga que não deixa coer, mãe Caminhar que nem eu A mãe caminha, gente Todo dia Oito do nove aí da manhã Mas quatro da tarde É assim vai, não? Eu não tenho coragem, caminha Só acompanhar a mamãe que tá tudo certo Tá cheio aí, né? Tá porrada Tá quase, mãe Tá quase Ai, gente, o céu, coi já Mais uma Ai, graças a Deus Agora a mãe pôs o jabuticaba tudo dentro Dessa bacia aqui Que é pra poder lavar Olha lá, a mãe tá lavando bem lavadinha agora Tem que tirar tudo, gente Bicho Sanguessuga Coró Boss passarinho Dengue, zika, chukungunya Tem que arrancar tudo Tem que deixar a jabuticaba piscando e limpa Tá vendo, ó Cheio de cisquinho aqui A mãe tira tudo eles Na verdade, esse cisquinho é da flor Ela coloca água Daí a jabuticaba fica pra baixo O cisquinho boia Daí põe mais água Vou ajudar a limpar E o fogão tá aqui, ó Fumaciando a coisa Cada baldinho desse daqui Aqui tem 3 litros Então eu vou colocar 6 litros de jabuticaba Ó, aqui tem 4 litros de água que já tá fervendo E a mãe lá na lida pra limpar o jabuticaba Gente, não vai fazer com o jabuticaba suja Não faça feiura Tem que fazer limpinha A mãe já passou umas 4 águas aqui, ó Ó, esse fogão finíssilo da mãe da Daco Foi a loja que entregou aqui Esse que vocês tão pensando que é barro Aqui na verdade é um material super resistente Que já sai da fábrica É um material de última geração A mãe que fez fogão, gente do céu? Foi eu que peguei um fogão desses antigos Fogão a gás E fabriquei meu fogão Põe tijolo pra lá, tijolo pra cá, pra cá E deu baguá de bom Tá vendo? Finíssimo o fogão da mãe Finíssimo é o fogão Tá limpinho, jabuticaba Saí sortando aqui, ó Ó lá, vai pegando aos poucos E sortando na água quente Já tá fervendo, né mãe? Cuidado pra não queimar a mão, fubá Senão você sai correndo E gritando que não satanás na rua Agora que jogou a jabuticaba aqui, gente A água já tá quente Só que tem que ir deixando até ferver Vocês vão ver a hora que começar a ferver O que que acontece? Ó, a mãe tá colocando mais lenha lá Que é pra aumentar o fogo Na casa dos seis Se não tiver fogão a lenha, gente Vocês podem fazer no fogão da gás mesmo Tá caro o gás Aqui tá o preço de um rim Mas... Vocês podem fazer O gás é caro O fogãozinho dele é uma baguá de bom Pode fazer uma carlinha Um franguinho caipira Pode fritar uma carlinha de porco Tempo de arroz Pode ser um frijãozinho E baguá de bom Já aumentou o fogo Ó, pegou fogo na coisa já Ó lá, agora que o fogo aumentou, gente Vão deixar aqui até ferver a jabuticaba Esperar ferver eu já mostro pra vocês Ó, já faz uns cinco minutos que tá aqui A água tá ficando mais roxa ainda E o fogo tá ali, ó Fazendo pular pra cima Gente, ó, perceba que a jabuticaba Tão tudo partindo, ó Tão parecendo os óis de cabra já Conforme vai fervendo Ela vai estourando tudo ali dentro Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Ai, meu Deus A mãe tá pra lá Ela mandou eu arrumar o fogo aqui, ó Disse que é pra pôr a lenha Foi que ele fazia o fogo pegar mais Mas eu não sei quando que o fogo tá bom A mãe... Ai, meu Deus, caindo tudo Acho que tem que pôr mais, né? Aqui, ó, peguei uma lenha aqui Essa aqui tá com cara de cebola Deixa eu pôr ali Daí chega a mãe de xinga eu Que não era pra pôr esse, né? Tá pegando fogo já, ó Um fogo bem alto Ó, faz uns dez minutos que tá aqui, gente Boiou tudo já Algumas partiram A mãe falou que a hora que começar a ferver Estoura tudo Vou mostrar pra vocês Música Ó, a mãe falou que tem que mexer agora E ela vai partindo tudo lá Ai, que fumaceira, mãe do céu Veio no zóio, meu Lápis aí, tá vendo? Tem bastante partida já? Tem mesmo Ai, chega a pular esse pula quente na gente Chega a grudar na perna Olha lá, começou a ferver Fubá do céu A hora que começa a estourar Você vai mexendo Porque você não transborda tudo Que nem leite Cuidado, mãe do céu Se grudar na perna, você olha Vira que nem uma berruga Ó, gente, já faz uns quarenta minutos que tá aqui, ó Tá ficando bem cor de rosa Os olhos da gente Chega a lacrimejar na fumaça do fogão aqui Nossa senhora Tô que tô piscando forte, gente Tô piscando grosso Mas é um choro de alegria, né? Porque tá fazendo doce Ó, o zóio da mãe tá ardido também, ó Não é fácil não, gente, é É soro ranger de dentro Gente, já faz uns cinquenta minutos que tá aqui Você vai mexendo assim, ó Vocês vêem que já estourou tudo a jabuticaba Daí a hora que tá bom já pra tirar do fogo Agora o que que nós vamos fazer? Primeiro nós vamos pôr uma panela grande aqui no tanque Nós vamos pôr no tanque, gente, mas você pode colocar no lugar que você quiser E depois nós vamos pegar um escorredor e vamos colocar em cima da panela Agora a mãe vai pegar a panela de doce ali Já tá tudo estourado E vai trazer pra coar aqui, gente Ó lá, ó, ferveu a coisa também Daí ela puxa, fica a jabuticaba em cima Ó lá, vai coar o resto E puxa a jabuticaba A fruta fica em cima e o cardo fica embaixo A mãe faz no escorredor no macarrão Mas se você tiver peneira aí você pode fazer na peneira também A mãe não quer pôr na peneira Ela tá teimosa hoje Ó, a jabuticaba de cima que saiu, gente Essa aqui joga tudo fora Essa aqui nós não precisamos mais Vamos usar o cardo dela Agora a gente volta lá no fogo, gente Nossa senhora Ó lá, tá acendendo o fogo de novo E o cardo que ficou embaixo Tá tudo aqui agora fervendo de novo Agora é com esse cardo que ficou embaixo aqui Que nós vamos fazer a geleia Já tá colocando pra ferver de novo Agora eu vou colocar, gente, o açúcar A mãe usa esse copo aqui, ó Mas faz muitos anos desde que eu nasci Eu acho que tem esse copo É daquele que vinha com canudinho grudado dentro Lembra, gente, do céu? Que antigamente tinha A gente bebia porquinha assim, ó Só sobrou o copo canudinho Não sei o que aconteceu Mas aí tem esse aqui ainda Bem antigo Agora a mãe vai colocar açúcar, gente, ó Um copo Dois copos Três copos Quatro copos Cinco copos Cinco copos Seis copos Seis copos Seis copos de açúcar Se tiver carne no dente chega a fringir Agora vai mexer, gente Tem que mexer bem Pra misturar o açúcar E deixa apurando ali agora Aperte bem os olhos Porque tá indo fumaça A mãe vai experimentar ver se tá bom de açúcar Quer ver queimar a boca e sai correndo que nem o satanai? A mãe provou e achou que não tá bom, gente Então ela tá colocando mais açúcar Colocou um copo Dois Três Três Quatro Quatro Nossa, já foi dez copos Cinco Onze copos Seis Olha lá, o todo doze copos de açúcar Vocês prove aí na sua casa Se vocês gostam de bem doce Vocês fazem bem doce Da mãe é um mel Daqui a pouco vai vir a beia aqui achando que é spa Vai pular de ponta ver se é fundo Vai mexendo bem que é pra misturar o açúcar E deixa apurando aqui agora Ó, já faz uns dez minutos que tá aqui, gente Tá fervendo bem, tá borbulhando já Às vezes você vem aqui e mexe Ó, já faz uns vinte minutos que tá aqui, ó A mãe tá mexendo de novo Agora vai provar o açúcar de novo Vai longe que se queimar a boca ela pula por ali mesmo Tá bom? Olha lá, falta mais um pouco de açúcar ainda Fiquei provando o gosto do açúcar Se tá bom ou não tá Três Quatro Cinco A mãe já colocou dezessete copos de açúcar ao todo Depois que começar a ferver, mexe de novo Que é pra misturar o açúcar que tá aí embaixo Experimenta a ver se tá bom do açúcar Agora chegou, mãe? Chegou Só largar e ferver Agora ó, arruma o fogo Deixa borbulhando lá, fubá Já faz uns quarenta minutos que tá aqui, gente Tá fervendo bem, ó, tem que largar e ferver aqui Sem dó, sem piedade Por isso que a mãe já faz nesse fogão a lenha Porque gasta muito gás Lá escorando Porque esse fogão de última geração já viu, né? Arruma o fogo aqui certinho Vou pegar mais fogo E deixa Gente, é bom dar uma mexida de vez em quando Que é que nem leite Ele esparrama às vezes Ó, esparramou aqui, ó A mãe tá limpando Então se você fizer no fogão da sua casa É perigoso sujar o fogão Então vai cuidando Ó, gente, já faz uma hora e dez que tá fervendo aqui, ó Tá ficando mais grosso ainda, tá vendo? Ó a consistência que tá A mãe disse que tem que apurar mais ainda Mexa, gente, porque senão esparrama lá, ó Que nem leite Ó, gente, já faz uma hora e quarenta que tá no fogo A mãe disse que tá bom Ela vai pegar ali pra vocês Pra vocês saber como que faz pra saber o ponto Ó, dentro ele tá borbulhando desse jeito aqui, ó Bem grosso já Ele já não esparrama mais Esse que é o ponto de fervura Ó, pegou um pouco na colher Espera esfriar um pouco Dá uma assoprada Não põe no peixe, senão vai grudar A mãe vai mostrar pra vocês como que fica a hora que tá bom Ó lá, gente, fica parecendo um mel, ó A mãe vai tombar a colher pra vocês verem Ó lá, igualzinho o mel, ó Esse é o ponto Quando ficar desse jeito Já tá pronta a geleia Ó lá, agora a mãe vai tirar E vai colocar aqui pra... Ai se pula de meus negócios, mãe do céu E vai deixar aqui pra esfriar Agora vai ficar aqui até esfriar Gente, ó, tá feito, é assim que faz o doce Agora nós vamos deixar esfriar lá A mãe vai dar tchau pra vocês E depois que esfriar eu vou experimentar, tá bom? Lembrem que não pode colocar no pote quente Senão estoura o pote Não, derrete Derrete tudo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, gente, espero que vocês tenham gostado E ver o vídeo com a mãe aqui Se der bastante visualização, a mãe volte Senão vai fazer outro doce É Pronto, gente, já esfriou Já é a noite, na verdade Olha que belezinha que tá, ó Olha pra vocês verem Fubá do céu Veja bem Eu tenho certeza que chutou água na boca de vocês Vocês são no briguento Ai, chutou na minha também Eu não vou mentir Eu vou experimentar então Pra ver se tá gostoso Fubá do céu Deixa eu experimentar aqui então Hummm Que delícia, fubá Olha Ficou muito mais gostoso que geleia de mercado Eu queria ter aqui, fubá Um queijo Pra pôr a geleia pra experimentar pra vocês verem Eu queria ter... Uma torrada Eu não tenho aqui em casa Mas Eu tenho uma bolacha dessas daqui, ó De creme crack Então eu vou passar na bolacha pra experimentar Vou pegar com a bunda da Cuié aqui, ó Pra ficar mais fácil passar na bolacha Se você faz isso também Olha, eu vou passar aqui Deixa eu pegar mais um pouco Que eu gosto das coisas cheias Ó Ai, chega a esticar a coisa Hummm Olha que bonita que tá a bolacha Deixa eu lembrar isso aqui agora Fiu Que delícia Agora eu vou morder com a geleia pra baixo Porque é pra pegar na língua Se tem o gosto Hummm Hummm Que delícia deliciosa Olha, tem mais geleia aqui, ó Hummm Vocês precisam experimentar um dia Ai meu Deus do céu, tá muito gostoso De uma forma que eu não sei explicar pra vocês Eu adoro geleia Mas essa daqui que a mãe faz É muito mais gostosa que essa do mercado Qualquer mercado, qualquer lugar do mundo É uma delícia Eu queria dar um pouquinho pra vocês De cada um É gostoso demais Pior que eu não posso pegar com essa coelha Eu já pus na boca Já pus com essa na boca Espero que eu peguei mais uma Só mais uma coelhadinha Só pra não dizer Ai que delícia Hummm Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Espero que vocês tenham aprendido a fazer Vocês viram que é facinho Só que demora Mas é facinho Eu espero que vocês tenham gostado De ver a mãe no vídeo, gente do céu Foi uma batalha pra fazer a mãe fazer esse vídeo Tem muitos dos seis que não conheceram ela Então vocês estão conhecendo hoje A mãe adorou fazer o vídeo pros seis Ela fez a geleia de coração E se der bastante visualização Se vocês gostar Qualquer dia eu peço pra mãe ensinar a fazer outro doce A mãe faz cada doce que vocês não imaginam Entra lá no Instagram Vem a mãe fazer o doce pra mim direto Mas aqui no Youtube ela é meia risca ainda Mas eu espero que vocês tenham gostado Eu adorei fazer vídeo com a mãe pros seis Porque eu gosto muito dos seis Vocês são muito importantes pra mim Vocês sabem disso Então vamos fazer assim Traga uma agência aqui pro canal Dê bastante like Compartilhe esse vídeo Que pra nós ajudar o canal a crescer E logo eu trago a mãe de novo, tá bom? Aqui embaixo tem playlist lotada de as coisas pra vocês Aí eu tô falando aqui Vai pensando na geleia aqui embaixo Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem Assista Fubá E faz um favor pra mim Sorria sempre Sorria Fubá Nem que você tenha problema Lembre de mim e sorria Lembre que o sorriso atrai o sorriso Eu quero que vocês sorriam bastante, tá bom? Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau Até o próximo vídeo